Bom dia, gente! Tudo bem com você? Eu espero que esse seja um dia onde nós sejamos renovados em Deus, que o nosso coração esteja firme em Deus e que nós possamos lembrar de uma coisa, independente da situação que aconteça, independente da circunstância, olha pra mim aqui, Deus é Deus. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser o seu pai. Deus não deixou de cuidar de você. Deus não deixou de cuidar da sua casa. Deus não deixou de cuidar da sua família. Eu quero começar essa live, essa manhã, de 31 de outubro de 2022, dizendo, olha pra mim aqui. O Brasil não está de luto. O Brasil está em jejum e oração, porque não é porque o nosso Deus não fez o que nós queríamos, que nós vamos dar o gosto ao diabo de baixar a cabeça e dizer, estou triste, estou de luto, ai a vida acabou, igreja, olha pra mim aqui. Pare com isso. Pare de postar que você está de luto. Claro, as coisas não saíram como nós queríamos, mas as coisas saíram como ele quer. O importante não é o que eu quero, não é o que você quer. O importante é a vontade dele. Nós não sabemos o amanhã, queridos. O Senhor sabe. Queridos, não é o fim do mundo. Não acabou. para a igreja. Satanás quer que você perca o foco. Agora, se a igreja realmente quer que Deus opere na terra, no Brasil, é a hora da igreja estar assim, ó, de mãos dadas. Se nós nos unimos por uma campanha, vamos nos unir a favor do céu. Nós não somos governados em primeiro lugar por homens. O maior governo que está sobre a minha, sobre a tua vida se chama o governo de Jesus. Ei, Jesus veio à terra como homem, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está sentado à direita de Deus, ele não está morto. Então, por que que você está de luto? É a hora de nós nos posicionarmos em jejum e oração. E aí eu quero falar algo para a igreja que eu sei que muita gente sabe. Por isso eu não vou te dizer que eu vou te ensinar. Eu vou compartilhar com você. Guerra se vence no silêncio, igreja. Não se vence guerra fazendo barulho, igreja. Observa! Quando o Senhor disse para Josué, Josué, rodeia Jericó, mas em silêncio, só no sétimo dia da volta, da sétima volta, é que vocês vão gritar. A gente quer vencer na força do braço, a gente quer vencer no novo, na pancada. Ei, a Bíblia nos ensina quando você quiser pedir alguma coisa ao seu Deus. Entra no teu quarto em secreto. Ora ao teu pai e o teu pai que te ouve em secreto, ele ouvirá você e te responderá em público. Eu só estou aqui nessa live agora, tão cedo, oito da manhã, para dizer para você, você não está de luto, você está vivo, não vamos parar de adorar o Senhor porque Ele não fez a nossa vontade, Ele fez a dele. É agora que nós vamos adorar muito mais, é agora que nós vamos nos unir muito mais, é agora que nós vamos genjuar muito mais, porque o governo, os governos estão sujeitos ao nosso Deus. Queridos, querido, presta atenção. Quando o Senhor me mostrou que viria uma pandemia e que o arrebatamento começaria, muitos olham para mim e dizem, ó, aquela mulher pirada. Eu não sou pirada não, tá? Eu sei muito bem quem fala comigo. O Senhor me disse, vai vir aí um tempo onde eu vou começar a arrebatar o povo. Logo em seguida veio a pandemia e a primeira pergunta que eu fiz para Deus e falei para vocês a palavra do dia foi Deus. Eu fiquei aqui. Um monte de gente que eu conheço ficou aqui. Qual é? Qual é? Qual é a tua vontade para a minha vida e para a vida de quem ficou? Porque o Senhor me disse, eu vou levar muitos porque não vamos aguentar o que está por vir. Mas eu estou aqui. Você está aqui. Se nós estamos aqui é porque nós ainda temos propósito na terra. A igreja de Deus está na terra. Nós não perdemos a guerra, queridos. Foi uma competição política, rei. Olha para cá. Foi uma competição política. Eu quero aqui dizer para quem está comentando. Não me interessa em quem você votou. Não me interessa para você em quem eu votei. Não me interessa em quem ganhou e quem perdeu. O que interessa é que a promessa de Deus sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, não foi frustrada. Eu sempre falei, eu sempre falei, isso está no YouTube, na internet. Deus vai levantar alguém para dar um respiro para o povo. Mas depois Essa pessoa só vai ter um mandato O que vai vir depois A igreja vai sofrer Mas eu não disse que a igreja vai morrer Deus não falou isso, igreja Olha pra mim É a hora De você que tem postado aqui Que tá de luto Começar a postar Eu estou de pé, o meu Redentor vive Eu estou de pé A minha casa está de pé As ombreiras das portas da minha casa Estão ungidas pelo sangue De Jesus Olha pra mim Eu não estou de luto, você está? Meu governador O meu presidente O meu rei O meu pastor O meu pai O meu senhor Ele vive E todos os poderes Todos os governos Estão sujeitos A ele, querido Oh, Calabaxai Eu queria Que a igreja entendesse Uma coisa Nós não perdemos Uma guerra não, queridos O senhor sabe o que faz Perdemos Apenas uma competição política Quer dizer Nós nem perdemos Porque Deus Faz a vontade dele É a hora Da gente De clamar Eu quero ler Com você Livro de Joel Abra tua Bíblia Comigo Livro de Joel Capítulo de número 1 Sabe Eu podia muito bem Como muita gente Muitos líderes Que não me suportam Que não gostam De mim Porque quando eles Pregam uma coisa Deus me mostra outra E eu sempre digo Olha Estão pregando errado Deus falou pra mim Que é assim Eu não sou a única Quando Acabe Foi pra guerra Ele também queria ouvir Que Deus era com ele E todos os profetas Diziam a mesma coisa Mas um se levanta E diz Vai Vai lá Que Deus é contigo E ele dizia Tu tá me enganando Deus não é comigo não E ele falou Se tu for Tu vai morrer Mas todos os profetas Diziam que ele Tava certo Muitos não gostam De mim Porque quando todos Profetizam a mesma coisa Deus me usa Pra dizer diferente Mas eu não ligo não Eu sempre falei Que Bolsonaro Só tinha um mandato Foi essa a visão Que Deus me deu Eu podia muito bem Agora trazer Todas as visões aqui E gostar Pra vocês virem Mas não preciso disso A única coisa Que eu preciso é Que Jesus continue Me usando Continue me iluminando Que Jesus não Deixe eu me contaminar Que Jesus não Deixe eu me misturar É isso que eu preciso É isso que você precisa Livro de Joel Eu também chorei Querida Eu também chorei Ana Mas eu não chorei Pela perda De um homem Pela competição Política Eu chorei Porque a igreja Está cega Eu chorei Pela dor Da liderança Do meu país Que não está enxergando O que Deus quer Eu chorei Porque A igreja Que se diz Que se chama Pelo nome de Deus Eu estou buscando Sabe o que eu me lembrei? Davi ele pecou Com Batseba E Quando Batseba Engravida ali Um fruto de Adutério A Bíblia vai dizer Que Deus Ele vai punir Davi Mas Davi Começa a genjuar E orar Para ver se Deus Tem misericórdia Do primeiro filho dele Com Batseba E a Bíblia vai dizer Que depois que o menino morre Davi para de orar E para de genjuar Ou seja Deus já deu a sentença mesmo Deixa eu te falar Deus não deu Nenhuma sentença Sobre o Brasil Deus está dizendo É desperta a igreja Busca a minha face Eu estou voltando É necessário Que a palavra De Deus Se cumpra Ela não é mentirosa E a palavra De Deus Diz que nós Vamos passar sim Por lutas E tripulações Por angústias Por perseguições A Bíblia diz Em vários países Do mundo Igrejas foram fechadas Líderes assassinados O Brasil ainda É um país livre Mas olha para mim aqui Olha para mim aqui Nós ainda temos liberdade De viver isso aqui A palavra de Deus Ainda temos liberdade De carregar embaixo do braço Entrar na igreja Contuar o Senhor Fazer as nossas orações Fazer as nossas lives E dizer Jesus Cristo vive Jesus Cristo vive Querendo isso é o cumprimento Da profecia bíblica Isaías profetizou Joel profetizou João na ilha de Pátimos Profetizou Uma corta Está uma igreja cheia De mimimi Ai porque Deus não fez Agora eu estou chateado Pare Se nós estávamos orando Se nós estávamos Jejuando É a hora de nós Dobrarmos a oração Triplicarmos o jejum Rasgar o nosso coração É isso que Deus quer de nós Livro de Joel Abre comigo aí Capítulo 1 Joel capítulo 1 Diz assim A palavra do Senhor Que foi dirigida a Joel Filho de Petuel Ouvi isto Vós anciãos Escutai Todos os moradores Da terra Aconteceu isso Em vossos dias Ou também Nos dias de vossos pais Fazer sobre isto Uma narração A vossos filhos E vossos filhos A seus filhos E os filhos Destes a outra geração O que ficou A lagarta Comeu Gafunhoto O que ficou Do gafunhoto Comeu A locusta E o que ficou Da locusta Comeu O pulgão Despertai Ébrios E chorai Gemei Todos Que bebeis Vinho Por causa Do mosto Porque tirado É da vossa boca Porque uma nação Subiu sobre a minha terra Poderosa e sem número E seus dentes São dentes de leão E tem queixas De um leão velho Fez da minha vida Uma assolação E tirou a casa A casca da minha figueira E despediu a toda E a lançou por terra Os seus sarmentos Se embranqueceram Lamenta como a virgem Que está Singida de pano de saco Pelo marido Da sua mocidade Foi cortada A oferta de manjar E a libação Da casa do senhor Os sacerdotes Servos do senhor Estão entristecidos Olha o que está acontecendo No Brasil hoje O campo está assolado A terra triste Porque o trigo está destruído O mostro se secou O óleo falta Os lavradores Se envergonham E os vinhateiros Gêmeos sobre o trigo Sobre a cevada Porque a colheita Do campo pereceu Mas escutam O que diz o senhor Verso 13 Leva comigo aí Singivos E lamentai-vos Sacerdotes Gemei Ministros do altar Entrai Passai Vestidos de pano De saco Durante a noite Ministros Do meu Deus Porque a oferta De manjares E a libação Foram cortadas Foram da casa Do senhor Do vosso Deus Santificai O jejum Apregoai Um dia De proibição Congregai Os anciãos E todos os Oradores da terra Na casa Do vosso Deus E clamai No senhor Capítulo 2 Verso 1 Diz assim Tocai a buzina Em si E clamai Em voz alta No monte Da minha santidade Perturbem-se Perturbem-se Todos os moradores Da terra Porque o dia Do senhor Vem e está Perto Verso 13 Do capítulo 2 Rasgai Os vossos Corações E não E não As vossas Verges Convertei-vos Ao senhor Vosso Deus Porque ele É misericordioso Ele É compassivo E tardio Em irar-se E grande Em beneficência E se arrepende Do mal Aí você Vai comigo Para o Verso 18 Do capítulo 2 De Joel Que diz assim Então O senhor Terá zelo Da sua terra E se compadecerá Do seu povo E o senhor Responderá E dirá Do seu povo Eis que Vos envio O trigo Eis que Vos envio O rosto E o óleo E deis Vocês Sereis Partos E não Vos entregarei Ao próprio Entre as nações Verso 20 E 21 Diz assim Não Temas Ó terra Não temas Deus fala pra você Não temas Não temas Não temas Regozija-te Alegra-te Porque o senhor Faz grandes coisas Não tenham medo Animais do campo Porque os Passos do deserto Reverdecerão O arvoredo Dará o seu fruto A vida e a figueira Darão a sua força E vós Fios De Sião Regozijarão E alegrai-vos E alegrai-vos Do senhor Vosso Deus Porque ele Vos dará Ensinador De justiça E fará Florescer E descer A chuva A temporã E a serodia As eiras De exército Na história Do povo De juda O povo Saiu Da presença De Deus É o que tem Acontecido Com o Brasil O Brasil Perdeu O foco Da vontade De Deus Então o senhor Ele envia Através da boca Do profeta Joel Uma palavra Para ajudar Ele diz Olha Por causa Da desobediência De vocês Vai ter uma seca Eu vou enviar Um exército Que vai Combater Tudo que é de vocês Mas não é O diabo Que está enviando Só é o senhor Que faço isso Para que vocês Voltem para mim E aí o senhor Diz assim A lagarta Vai passar E vai comer O que sobrar Do que a lagarta Comer O gafanhoto Vai comer O que sobrar Do gafanhoto A locusta Vai comer E o que sobrar Da locusta O pulgão Vai comer Mas aí Deus Quando eu viro A página Da bíblia Ele diz assim Sacerdotes Pastores Levitas Influenciadores Da internet Singi-vos Lamentai-vos Vistam-se De pano De saco E clamem Ministros Do meu Deus Porque o senhor Vai restaurar A igreja Dele Não só No Brasil Se nós Pregarmos Somente Para o Brasil Estaremos Sendo egoístas No Brasil Na Venezuela No Chile Na Argentina Na Europa Na Ásia Na África No globo Terrestre Se toda A liderança Se unir Se todo O povo Que se chama Pelo nome Do Senhor Do Senhor Se unir Orar Deus Vai sarar A nossa terra Posso te pedir Uma coisa Amor Hoje é o último Dia De outubro E hoje Olha pra mim Aqui Não é dia Das bruxas Ó Hoje Hoje não É Halloween Não Eu repreendo Isso Sobre as nossas Vidas Em nome De Jesus Não tem poder Hoje É o dia Que fez O Senhor Deus 31 de outubro De 2022 É o dia Que fez O Senhor Pra nos Colocar de pé É o último Dia de outubro E nós vamos Passar por ele Declarando O sangue De Jesus Está sobre nós O sangue De Jesus É sobre a nossa Casa Se você recebe Diz amém O sangue De Jesus É sobre Nossa família Nossos ministérios Nossos trabalhos Nossas vidas O sangue De Jesus O sangue De Jesus E a Bíblia Vai dizer Que quando Nós Rasgamos O nosso coração E nos humilhamos Deus Ele faz Uma promessa Para nós No capítulo 2 Versículo 18 Em diante De Joel Ele diz Ei Rasguem O vosso coração Não as vossas roupas Eu não quero Ouvir o grito De vocês Nas praças Do Senhor Eu não quero Ouvir o barulho De competição Quem tem mais poder Quem tem mais dinheiro Quem tem mais like Quem tem mais seguidor Quem tem mais membro Na igreja Pare Da cachorra Bacalabachai O Senhor Ele está procurando Verdadeiros Adoradores Verdadeiros Adoradores Queridos No dia do arrebatamento Ou no dia Que nós Passarmos Dessa vida Dessa vida Para outra Eu não vou levar Os meus likes Eu não vou levar Os meus seguidores Eu não vou levar Eu não vou levar Porque eles Eu quero te fazer um desafio Olha pra mim Eu quero te lançar Um desafio Aqui Te fazer um convite Em vez Em vez Em vez de começar novembro Reclamando Murmurando 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 Chorando Vamos chorar sim Mas aos pés Do Senhor Vamos declarar Nossa confiança Nele Vamos declarar A nossa fé Nele Ei você tem fé Então usa Paulo disse Quem tem fé Use pra si mesmo Eu quero convidar O povo brasileiro O povo do Brasil Onde tem seguidor Aonde tem seguidor Da palavra No dia ouvinte Nos cento e vinte e dois países Vamos começar Novembro Em jejum E olha Posso estudar uma coisa Não precisa abrir a boca Para afrontar ninguém Não precisa abrir a boca Para falar mal de ninguém Jesus não gosta disso Vamos abrir a nossa boca Somente para declarar Santo 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 É o Senhor dos Exércitos E a Bíblia diz Se Deus é por nós Quem será contra nós A palavra de Deus diz Que quando Deus Quer punir um povo Ele coloca sobre esse povo Governadores ímpios Mas a palavra de Deus diz também Que o Senhor não resiste A um coração quebrantado Querido Vamos orar Vamos buscar a face do Senhor Vamos profetizar a bênção Dele sobre a nossa vida Olha pra mim Eu estou indo pra Israel Agora Vou orar Por nós Pela terra Vou pedir pra que o avivamento Venha sobre nós Mas olha pra mim aqui Esse dever não é meu sozinho Ó Não Do mesmo jeito que eu tenho pecado Você também tem Tá bom Então eu não vou jejuar sozinha Enquanto você encha a barriga de comida Não Ó Ninguém jejua por ninguém Quando Jesus foi lá pra um monte Passar 40 dias pra jejuar Pra se fortalecer Foi pra que ele cumprisse o chamado dele Não foi jejuar pelo povo não Ele foi jejuar pra ter força Pra cumprir o seu chamado Eu convido você Que está aqui comigo agora A compartilhar essa palavra Eu não estou aqui fazendo mídia Eu não estou aqui falando de ninguém Eu estou pregando a palavra Eu te convido a compartilhar E a convidar pessoas Pra jejuar conosco A partir de amanhã Terça-feira Primeiro de novembro de 2022 Nós vamos jejuar 21 dias 21 dias É exatamente o dia que eu volto de Israel Eu creio No sobrenatural de Deus Sobre a sua vida Lá de Israel Eu vou estar fazendo live Orações Pelo nosso povo Pela terra Lá de Israel Eu vou estar orando por você Pela sua família Mas eu preciso que você se posicione Não com a boca no trombone Ninguém vence com barulho Silêncio igreja Silêncio igreja Coloca tua boca no pó Ainda há esperança Coloca tua boca no pó Ainda há esperança Jesus Cristo está voltando E aí Só tem uma coisa a se dizer Ele vem buscar a sua igreja Mas quem for sujo Pode se sujar mais Quem não tem interesse em se limpar Pode se sujar mais Mas quem for limpo É hora de se limpar muito mais Porque Jesus vem como ladrão Quando a Bíblia diz isso Ele vem de surpresa Assim ó Não tem escar de olhos Nós precisamos estar preparados Querido Eu vou encerrar essa live dizendo Você não está de luto Você não perdeu nada O controle Da sua vida Continua Nas mãos De Deus Aquele que comprou A tua vida Com sangue caro Continua Assentado No seu trono Ele não perdeu O seu governo Aquele Que te garantiu A salvação Continua Advogando Por você O teu Intercessor A tua cobertura Espiritual Que é o Espírito Santo Continua Intercedendo Por você E o teu Deus É juiz Continua Governando Tudo e todos A Bíblia diz Que todos E tudo Se prostra Diante Do Senhor Olha pra mim Você Não pertence A um governo Humano Você pertence A Deus O maior Dos governos A maior Força Do universo A maior Energia Do universo O mais Sábio O mais Inteligente O mais Poderoso Tudo Só acontece Quando Ele Permite Tudo é Permissão De Deus A Bíblia diz Tudo coopera Para o bem Daqueles Que amam Ao Senhor Amanhã Primeiro de novembro Nós vamos começar Ajejuando A partir de hoje Meia noite Nós vamos começar Ajejuando Vamos clamar Por nós Por nós Pela nossa casa Pela igreja Pela nossa família Se Deus Se Deus É por nós Quem Será Contra Nós Esse mês De novembro Eu convido Você A me acompanhar Lá no canal Do youtube Virgínia Arruda Vai ter live Transmitida De Israel Eu vou estar Levando o teu pedido De oração Para orar No muro das Lamentações Para queimar Lá em Israel Não é Idolatrando Israel Mas se Jesus Escolheu Aquela terra Onde Ele andou Onde Ele pregou Se Deus escolheu Para Jesus Nascer lá Eu já fui lá Algumas vezes Eu recebi Várias respostas De Deus Eu vou mais uma vez Eu creio que a providência Do Senhor Não estava programada Mas Ele me mandou Ir E eu vou Orar por mim E por você E levar os teus Pedidos de oração Até lá Como é o gizinho A partir de hoje Meia noite Nós não vamos Mais comer nada Tá Você pode comer Até onze e meia Da noite Até vinte e três e trinta De hoje à noite Ok A partir desse horário Você não come mais nada Mas uma coisa Eu quero falar para você Se você tem diabetes Se você está gestante Se tem gastrite Não faz um jejum longo Para você não prejudicar A sua saúde Tá bom Nós temos que fazer Tudo com sabedoria Quem tiver esse tipo De problema Ou algum problema Que não pode ficar Muito tempo sem comer Faz meia hora Faz uma hora Deus vai honrar Quando você acordar Você faz E para quem pode Para quem tem a saúde Completamente boa Nós vamos Lijoar Até meio dia Do dia seguinte Então começa hoje Meia noite Finaliza amanhã Meio dia Come normal Aí amanhã Meia noite Começa Finaliza no outro dia Meio dia E assim vai Bispo Posso tomar café No jejum Não Posso tomar refrigerante Não Você não pode comer nada A única coisa Que você vai poder tomar É um pouquinho de água Não é para encher o bucho Não É um pouquinho Só para hidratar Tá bom Um pouquinho de água Deus abençoe você Compartilha essa live Com o máximo de pessoas Que você puder Combina as pessoas Para jejuarem conosco Combina as pessoas Para orarem conosco E não esquece De me acompanhar Lá no canal do Youtube Porque todo dia Tem uma palavra de Deus Lá para o seu coração Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo O seu pedido de oração Você pode enviar Pelo nosso site O site do Ministério Apalavradodia.com.br Deus abençoe Vamos orar Encerrando o mês de outubro hoje Vamos fazer um clamor Pai em nome de Jesus É 31 de outubro de 2022 Muitas são as aflições do justo Mas o Senhor o livra de todas Essa manhã nós queremos declarar Que nem o julgo Será colocado sobre nós Queremos declarar Que a promessa de Deus Sobre a nossa vida Ela está sendo renovada Ela nunca, nunca, nunca Foi quebrada E essa manhã Nós começamos o dia crendo Na tua resposta Na tua restauração No fortalecimento Da nossa alma e espírito em ti Pai quebra as maldições Quebra os planos maus Sobre a nossa vida Nossa casa Contra a tua igreja Nos reveste Espírito Santo Nos enche da tua presença Do teu poder Livra-nos do mal Abençoa teu povo E eu quero declarar Nós vamos começar o mês de novembro Jejuando Orando Orando Nos arrependendo Chorando Colocando a nossa face no pó E nós cremos Que o Senhor Há de restaurar A nossa vida E a nossa terra Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu abençoo você Em nome de Jesus Até mais Do Filho Do Filho Do Filho E do Filho